Olá, eu sou a Jaque. Para quem não me conhece, eu sou a fundadora da Pequenos Encantos. É uma plataforma de cursos de encadernação, cartonagem e lembrancinhas personalizadas. E uma das maiores áreas que a gente tem hoje na Pequenos Encantos é a encadernação. Eu sou especialista em encadernação, trabalho com encadernação desde 2016. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma ferramenta que é super querida aqui no ateliê. E eu fico muito feliz de poder te mostrar essa ferramenta, porque quando eu comecei lá em 2016, era uma ferramenta que não era acessível no mercado. E hoje você tem aqui, ó, da nossa parceira Marpax, disponível para você comprar esse tipo de equipamento. Essa aqui é a guilhotina semi-industrial, ela corta 150 folhas por vez. E para quem trabalha com encadernação, sabe que a gente trabalha com tamanhos diferenciados na hora de criar os miolos, né? Então às vezes a gente precisa de um tamanho A5, um A6, e são tamanhos que ou a gente compra cortado, ou a gente corta num equipamento desse. A facilidade de usar o equipamento e poder cortar os miolos em diversos tamanhos é muito bom. Inclusive você consegue baixar o custo, porque você compra a folha A4, aquela resma que a gente compra na papelaria, e consegue cortar não somente nos tamanhos padrões que a gente costuma usar, mas também nos tamanhos fora de padrão. Então se você quiser fazer um livro do bebê, um álbum num tamanho quadrado, você pode cortar o miolo nela também. Ela tem aqui, ó, esse margeador que a gente usa para definir o tamanho do papel que a gente vai cortar. Se você quiser cortar aqui com 20 centímetros, ó, você vai colocar aqui no 200, né, porque tá em milímetro, e vai travar aqui. Depois que você travou, você vai nessa manivela aqui, ó, e vai levantar essa trava de segurança aqui, ó, que é uma trava que segura o papel para ele não correr. E aí você vai levantar aqui, ó, a manivela, até ela travar. Essa é uma trava de segurança muito importante para que não volte e acabe acontecendo algum acidente aí você cortando a mão, tá? Então agora eu vou colocar o papel aqui, ó, tem bastante folha, ó, vou colocar tudo bonitinho, ó. E aí vocês vão ver que é muito fácil cortar e a precisão dela é muito grande, ó. Então eu vou alinhar aqui, bato na folha do outro lado, ó, para ela ficar toda alinhadinha aqui, e aí eu posso abaixar a trava novamente, ó. Abaixei a trava, travo bem para o papel não correr. Lembrando que a manivela aqui, ela tá travada. Então o que eu tenho que fazer agora? Ela, eu tenho que levar aqui, ó, a trava de segurança, abaixar, e aí eu abaixo para poder cortar, ó. E aí, ó, vocês vão ver a precisão do corte, ó. Isso aqui é uma sobra, que inclusive a gente pode usar para outra coisa. E agora eu vou soltar aqui o miolo que a gente cortou com 20 centímetros para vocês perceberem como que fica totalmente alinhado e preciso o corte na guilhotina semi-industrial da Marpax. Olha só que perfeição, né? É muito difícil a gente conseguir um alinhamento desse fazendo um refilinho manual, né? Então, para trazer profissionalismo aí para as suas encadernações e para que você possa ter tamanhos diferenciados para oferecer para o seu cliente, eu indico, sem sombra de dúvida, a guilhotina semi-industrial da Marpax. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó, ó ó ó, ó 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 Tchau.